Olá pessoal, tudo bem? Bora pra mais um vídeo e hoje eu quero refletir mais uma vez com vocês com base aí no vídeo passado que eu fiz, onde uma criança se afoga e graças a oração do seu irmão ela está aí viva, adorando ao Senhor. Falei, expliquei direitinho, se você não viu, vou deixar aqui embaixo pra você assistir. Assista, porque tem uma mensagem poderosa pra você, pais, sobre a importância de orientar os seus filhos no caminho que devem andar. E o oposto disso eu vim falar hoje, viralizou nas redes sociais numa rede social vizinha aí bem famosa, pra ser bem específica, no TikTok, que aliás também já fiz vídeo expondo por que que eu não concordo com crianças no TikTok, também vou deixar aqui pra vocês. Viralizou nessa rede lives chamadas de live NPC. NPC tem a sua tradução inglesa, mas basicamente significa personagens não jogáveis. Como que é essas lives? Eu vou deixar rolando um pouco aqui pra você assistir, mas basicamente a pessoa liga seu celular, homens colocam perucas, põem batom e fica aqui sem conteúdo. E à medida que as pessoas dão lá suas moedinhas, que às vezes vão em formato de maçã, de milho, essas pessoas que estão lá se dá ao ridículo de ficar imitando. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem. Tap-tape, tap-tape, pirulito, oh, oh, I love you. Rosas, tap-tape, rosquinho. Douglas, é um bravo, urso, é um bravo. Rosa, 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 rosa. Pela rosa. Ai, que bravo, João. E aí, gente, viralizou. Porque começou, graças a uma pessoa, se tornou um dinheiro fácil. Essa pessoa, em algumas lives, chegou a ganhar 30 mil reais. E pessoas de todas as idades fazendo isso. O quê? Mendigando, pedindo dinheiro pela internet. internet. E isso me preocupou. Porque, como eu falei, tem jovem, tem criança. A sua maioria também são homens que eram já pra estar numa carreira, ou no mínimo, se encaminhando pra essa carreira, preocupadas com o seu futuro. E elas estão atrás de um celular, vestidos de maneira ridícula e mendigando dinheiro. E aí, eu lembrei, né? No vídeo passado, eu falei da importância de orientar o seu filho no caminho. Os adolescentes hoje, alguns até homens, como eu disse, adultos, né? Mulheres adultas. Estão perdidas, sem direção. Elas não sabem o que é da vida. E elas vão sendo levadas por toco de likes, de views e de dinheiro fácil. E muitas vezes, trazendo conteúdo zero. Não agregando em nada a vida dos outros. E é uma geração que, além de fazer, temos a geração também que assiste. Gente, pessoas que fazem essa live, às vezes fica duas horas. Ficam lá. Esse personagem não jogável, né? Geralmente, nos videogames, a característica dele é que ele tá parado com alguma informação ou não. Mas aí, fica só fazendo um movimento. Nada mais que isso. E essas pessoas fazem isso nessa live. Parada, fazendo um movimento, uns barulhos esquisitos. À medida que ganham dinheiro, elas reproduzem esse movimento, referente a esse... Enfim, do jeito que vocês viram aí. Gente, que geração é essa? Tá cada vez mais preocupante. E aí, vendo esses vídeos e vendo o vídeo passado, eu parei pra pensar o que que tá acontecendo com essa geração, né? Onde nós, como pais, estamos falhando. Por não estar orientando os nossos filhos no caminho. Porque isso é o principal. Orientar os nossos filhos no caminho que deve andar. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser o nosso norte. Ela é um guia, uma orientação pra tudo nas nossas vidas. Tudo, tudo, tudo tá lá. Porque a minha vida, quando começa, o meu dia, quando começa orando, lendo a Bíblia, é um dia. E aqueles dias, sabe, que às vezes é corrido e eu vou conseguir fazer isso só no final do dia, é outro dia. É impressionante como a palavra, ela é viva, como ela dá clareza, como ela dá entendimento. Meu dia fica muito melhor. E o que tá acontecendo, nós estamos numa geração onde eles não estão tendo caminho. Eles não estão entendendo sobre valores. Entendendo a importância, sabe? Na sua vida profissional também. A gente precisa orientar. Por mais que pessoas hoje em dia... Eu entendo que nós vivemos uma geração completamente diferente. Geração de 10 anos atrás. A internet hoje é o que há. Mas, meu filho, você quer mexer com a internet? Vamos mexer, vamos trabalhar conteúdos de valor. Vamos agregar na vida das pessoas. O que que uma live mendigando dinheiro agrega? E tudo é sobre o dinheiro? Tudo se resume em ganhar e mendigar dinheiro? Sabe, eu achei curioso que eu vi o depoimento do primeiro rapaz. Se eu não me engano, o nome dele é Felca. Que fez essa live. E ele falou que a intenção dele era brincar. Era, sabe, só ligou e só fez. E ele ficou chocado como isso viralizou. Como as pessoas começaram a pagar ele. E os de fora começaram a ver isso como uma mina de ouro. E ele se sentiu mal com isso. E ele falou, não, tudo que eu ganhei nessas lives vou doar. E ele doou para as caridades. Então ele percebeu como isso acaba se tornando um malefício, sabe. É algo vazio. É algo onde o dinheiro tem um valor e não importa o que você faça para que você consiga. E no final quando você desliga a câmera, quem é você? Qual é o teu propósito de vida? Sabe, para que que você veio ao mundo? A gente precisa cada dia mais orientar. Orientar os nossos filhos, os nossos jovens, adolescentes. Não é tudo sobre dinheiro. Não é tudo sobre likes. É sim ter um norte. É sim ter um objetivo. Cumprir o seu propósito de vida. Falei uns dias atrás que eu creio que todos, e é fato, os filhos vêm, nascem com um propósito na sua vida. A gente precisa orientar para que eles cresçam e se desenvolvam nesse ministério, nesse propósito. Ah, que sejam grandes médicos, que sejam pastores, que sejam advogados, que sejam políticos, coerentes, com conteúdo, que sejam influenciadores da internet, mas que tenham conteúdo, coisas para passar, para ensinar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa aqui nos comentários. Já ouviu falar sobre essas lives NPC? O que você acha disso? E para mais conteúdos, já se inscreva. Não se esqueça. Até o nosso próximo vídeo. E tchau.